Sejam bem-vindos aos Contos Obscuros. Hoje nós vamos falar sobre o Cão Negro. Olá, Obscuros! Sejam bem-vindos aos Contos Obscuros. Hoje nós vamos contar a história que Adriano Pinheiros nos enviou. Ele fala que foi algo que marcou muito a vida dele. Que essa história ocorreu na década de 70. Ele falou que na época ele era um funcionário do Estado e era muito comum trabalhar até tarde no serviço, às vezes até a noite inteira. E naquele dia ele e um amigo dele estavam trabalhando normalmente quando o amigo dele finalizou o seu expediente, conseguiu terminar o trabalho que estava fazendo. E aí ele pediu uma carona. Adriano fala que foi lá, levou o amigo dele e retornou. Aí ele retornou e foi parar no estacionamento. Só que o estacionamento deles é um pouquinho distante do local de trabalho. Você tem que caminhar um bastante. E foi feito isso. Ele estacionou o carro e o local que ele tinha estacionado tinha um poste que estava queimado. E começou a sua caminhada. Assim que ele começou a caminhada, ele sentiu que estava sendo observado. Uma sensação estranha. E continuou a caminhar. Adriano fala que começou a perceber que tinha alguém caminhando junto a ele. Na verdade, esse estacionamento tinha uma divisória, daquelas cercas de zinco. E a cada aproximadamente 30 metros tinha um intervalo, um espaço, que unia tanto o estacionamento que ele estava, quanto a outra parte da cerca, que era um local de serviço, que ficava aberto apenas no horário de expediente. Em noturno não funcionava. E isso já começou a deixar ele estranho. Eu pensei com pensamentos muito estranhos. Porque não era para ter ninguém naquele local. Mas aí, eles começaram a caminhar. Ele fala que pelo fato do poste, o primeiro poste já estar queimado, ele não conseguiu enxergar nada. Mas, veio o primeiro espaço, onde ele iria, conseguiria enxergar aquela pessoa. Antes dele passar por isso, ele parou. Parou, parou e ficou esperando a pessoa passar. Só que a pessoa parou junto. E não passou. Adriano, então, ficou um pouco assustado e continuou a passagem. Ele precisava voltar. Ele precisava trabalhar. E aí, ele percebeu que esses passos estavam atrás dele. E não exatamente do lado dele. E aí, quando ele passou, ele olhou para trás e viu o que estava se aproximando do primeiro poste com iluminação. Viu dois olhos bem vermelhos. Só que não era uma pessoa. Era um cachorro. Um cachorro muito grande. Não fora do normal, não fora do padrão. Mas, ainda assim, bem grande. Negro, bem negro. No momento, ele ficou um pouco imóvel. E falou que os olhos do cachorro brilhavam, assim, quase faiscar de vermelho, bem profundo. Ele achava até que esse cachorro podia ler seus pensamentos. Porque olhava para ele e... Profundo. E aí, ele continuou a sua caminhada. O cachorro também. Sempre com uns dois, três passos atrás, na paralela dele, vinha caminhando esse cachorro. E aí, ele parava e observava. O cachorro parava e observava. O cachorro teve chance de atravessar esse espaço para chegar até o Adriano. Só que ele não fez. Ele fala que parecia um guarda-costas. Pelo menos era a impressão. Poderia avançar e não avançou. Ele acelerou os passos. Parou de olhar para trás. Entrou no seu serviço. E nunca mais viu esse cão. Ele falou que de uma coisa ele está certo. Nós não estamos sozinhos em momento algum. Obscuros. E nossos contos ficam por aqui. Se você quiser mandar algum conto para nós, envie para o nosso e-mail. E até o próximo Contos Obscuros. E até o próximo Contos Obscuros. Amém.